Olá, galera do primeiro ano! Estou aqui para mais uma videoaula do programa EMAI Ler e Escrever, volume 2. É o livro laranja do aluno. Localize a página 131 do seu livro, atividade 7A, produzindo em um grupo uma ficha informativa. Você e seus, suas colegas, com o apoio do professor ou da sua professora, preencherão coletivamente a ficha da brincadeira com as informações necessárias. Nós temos aqui a ficha, eu vou fazer a leitura da ficha e logo abaixo você assistirá, acompanhará a brincadeira e depois preencherá a ficha. Ficha da brincadeira. Então, você vai prestar atenção na brincadeira e vai se atentar ao título, quem ensinou a brincadeira. Aqui você vai colocar o número de participantes, o material necessário, ou seja, o material que foi utilizado na brincadeira. E como brincar? A pessoa que conduz a brincadeira, ela explica, ela diz como brincar. Então, você vai acompanhar, assistir a brincadeira e vai preencher a ficha. A brincadeira de hoje é chicotinho queimado, também conhecido como quente ou frio. Como é que brinca? Eu escondi um objeto. No caso, aqui foi uma escova de cabelo. E a Berenice e a Dorotê tem que encontrar. Tem que encontrar primeiro e ganha. Ei, tá fria, Dorotê, tá muito fria. Berenice, você também, tá fria. Não, tá morna agora, agora tá morna. É, você tá gelada. Você tá fio, 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 fio. Sério? Sério? Achim! Achim, velho! Muito bom, muito bom! Pessoal, o legal dessa brincadeira é que dá pra brincar só em duas pessoas. Vamo lá, pessoal! Sai desse sofá e vão brincar! Eu vou esconder, tá? Você? Eu vou esconder, tá? E a gente? Fecha o olho, graça. É os dois? Garotada, um beijo no coração.